Fala pessoal, chegando nesse domingão com informações do Internacional. Começando com o futebol feminino, as gurias do Inter jogaram neste domingo a primeira partida da semifinal do Brasileirão Feminino. As gurias coloradas enfrentaram São Paulo no estádio Beira-Rio e acabaram empatando por 1x1. O Inter saiu perdendo e acabou empatando com o gol da Lele. O jogo da volta vai ser em São Paulo no dia 12 de setembro. Mas cabe destacar uma coisa, o crescimento do futebol feminino. Por que eu digo isso? Porque hoje o estádio Beira-Rio recebeu 7.025 torcedores para acompanhar essa partida das gurias coloradas. Este é o recorde de público do futebol feminino no estado. Ou seja, um público histórico para o futebol feminino. Que vem ganhando cada vez mais espaço, que vem crescendo cada vez mais. E que as gurias coloradas vêm conquistando cada vez mais ótimos resultados. Agora torcer no jogo da volta, dia 12 de setembro, em São Paulo. Que as gurias consigam a classificação e que o Internacional esteja nesta final do Brasileirão Feminino. Também vamos falar sobre o futebol masculino. Eu trouxe essa semana a informação de que Nonato, que atualmente está emprestado pelo Inter ao Fluminense, tem proposta do futebol búlgaro. Mais precisamente, o Ludogorex, da Bulgária. Pois bem, por que eu digo isso? Porque esta mesma equipe tem interesse agora no zagueiro do Inter, Pedro Henrique. Caso tu não lembre quem é Pedro Henrique, é um jovem zagueiro do Internacional, que chegou a jogar com o Ramírez. Foi expulso naquela goleada que o Internacional levou do Fortaleza no passado, ainda com o Ramírez por 5x1. Aquele zagueiro é o Pedro Henrique. Pedro Henrique hoje não está mais no Inter, mas ainda pertence ao Internacional. Atualmente, Pedro Henrique está emprestado à Unión La Calera do Chile, mas pertence ao Inter. Ou seja, se o Internacional vender, consegue faturar um dinheiro. A proposta do Ludogorex, da Bulgária, por Pedro Henrique, é de 1 milhão de dólares. Mais ou menos ali na casa dos 5 milhões de reais. Mas o Internacional não tem direito a todo este valor. O Inter tem 50% do atleta. Ou seja, caso a negociação se concretize, o Inter vai ganhar 500 mil dólares. É um valor baixo, é um valor que a gente sabe que não muda a vida de um clube de futebol, não vai dar mais condição financeira para o Internacional ir atrás de reforços. Mas é um jogador que não será aproveitado aqui, é um jogador que não ganhará oportunidades por aqui, que não está mais sequer no clube. Está queimado com a torcida devido àquela expulsão contra o Fortaleza naquele 5x1. Depois foi expulso naquele jogo que o Internacional foi eliminado por vitória na Copa do Brasil também no ano passado. Então, é importante. É importante esta negociação. É algo que já está avançado e é a tendência de que o Pedro Henrique realmente deixe de pertencer ao Internacional. E o Inter coloque um pouco de dinheiro em seus cofres, 500 mil dólares, e o Inter deve embolsar com esta negociação. O negócio ainda não está fechado, mas está muito bem encaminhado. E o Inter deve, então, concretizar essa negociação. E também, nesta segunda-feira, temos Internacional e Juventude. E a única dúvida do técnico Mano Menezes é no meio de campo, porque Mano Menezes ainda não sabe se utilizará Alain Patrick ou Maurício. Maurício vem numa crescente, vem jogando bem, vem ganhando mais oportunidades, enquanto Alain Patrick ainda não está 100% em sua forma física. Esta é a única dúvida do técnico Mano Menezes para esta partida. Alain Patrick ou Maurício? Hoje, a tendência é de que Maurício seja titular. Então, a tendência é de que contra o Juventude, Maurício seja o titular. Lembrando que com o empate de Palmeiras e Fluminense neste sábado, se o Inter vencer o Juventude, fica 8 pontos do líder Fluminense. Eu sei que é um cenário extremamente hipotético e muito, mas muito improvável, mas para o torcedor que talvez queira sonhar com o título, o Inter vencendo o Juventude fica a 8 pontos do líder Palmeiras. Então, eu acho que a briga do Inter é por um G4, mas para quem quer se permitir sonhar um pouco mais, como ocorreu no Brasileirão de 2020, este é um fato, o Inter pode se aproximar um pouquinho mais do Palmeiras, um líder do campeonato. Mas, sinceramente, gente, eu entendo que o Maurício vem crescente, eu entendo que o Maurício vem conquistando seu espaço e que Alain Patrick não vem bem. Mas isso me torna, me causa ainda mais indignação pelo que Mano Menezes fez contra o Melgar no Beira-Rio. Pois Mano Menezes deu oportunidade para Tyson e não colocou o Maurício no jogo. O Maurício, que inclusive contra o Atlético Mineiro, pouco antes da partida contra o Melgar, havia feito um partidaço. E justamente num jogo de mata-mata, Maurício foi arquivado. Maurício sequer entrou no jogo com o Inter buscando vencer. E agora Maurício deve voltar a ser titular do Internacional. É o tipo de coisa que não dá para entender no Inter. Mas, enfim, de resto, esta então é a única dúvida no time do Inter. De resto, deve ser o mesmo time que venceu o Havaí por 1x0. Me diz aqui embaixo o que tu acha. Maurício ou Alain Patrick? Quem deve ser titular do Internacional? Vamos trocar essa ideia por aqui. E lembrando, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa a notificação clicando no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.